Na manga rosa Pele macia, minha carne de caju Saliva doce, doce, meu, meu tio do sul Vim da morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vou me desfrutar Vim da morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oh, minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Oh, minha gente tão bacana Na manga rosa, quero o gosto e o sum Melão maduro, sapo de joar Jabutica, bateu, olha, noturno Beijo, travoso e o burca já Pele macia, minha carne de caju Saliva doce, doce, meu, meu tio do sul Vim da morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vou me desfrutar Vim da morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena, fruta diva, extemporana Eu quero teu sabor Oh, minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Oh, minha gente tão bacana Oh, minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Morena, fruta diva, extemporana Eu quero teu sabor Oh, minha gente tão bacana Oh, meu, minha gente tão bacana Oh, minha gente tão bacana E a boca, minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Vem da morena, frutatilha extemporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ô minha gente, tampa cana, eu quero teu sabor Ô minha gente, vamos agora, vou fazer um improviso Vou tirando do juízo, fazendo na hora cá Eu daqui, você de lá, você de lá, eu e aqui Não existe ti-ti-ti, não existe tchá-tchá-tchá Vou dizer que é aia, você diz que é oiô Quando eu dizer que é oiô, responda que é aia E leva o braço, por favor, quando me responder Se é aia, se é oiô, veja aí pra aprender Se eu disser aia, responda oiô Quando eu disser oiô, responda aiaiaia Vamos agora acelerar Todo mundo de mão junta, que eu convide o assunto É você que é a próxima, vou dizer que é aia Você diz que é oiô, quando eu disser que é oiô Responda que é aia Bata com a minha gente, vamos agora, atenção Teu colega, meu irmão, vai poder te alacinar Vou dizer que é aia, você diz que é oiô Quando eu disser que é oiô, responda que é aia Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ô minha gente tão bacana, eu quero teu sabor Morena Tropicana Aiiiô